Comissão de Justiça considera constitucional matéria que promove mudanças na denominação de ruas. Em reunião realizada nesta terça-feira, os membros da Comissão de Justiça aprovaram quatro pareceres relacionados a projetos de lei, projeto de decreto legislativo e uma PEC, Proposta de Emenda Constitucional. Entre as matérias analisadas, recebeu parecer favorável pela constitucionalidade o projeto de lei do deputado Cláudio Vereza que proíbe homenagens em vias e bens públicos a pessoas que tenham cometido atos criminosos.